Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera Trazendo pra vocês mais um vídeo de Atlas O canal onde estamos aqui com a nossa personagem Completamente equipada Olha o cabelão, bem louco Então é o seguinte galera, estamos aqui Com o nosso arco, nossa flecha E nossas bolhadeiras Dá uma olhada Para estar pegando Alguns bichos para a gente estar Domesticando, sim, vou mostrar alguns Que eu já domestiquei Eu domestiquei o macaco O macaco não precisa da bolhadeira Ele é no sistema passivo, com bagas E os lobos É no sistema de Você estar colocando a bolhadeira No pé dele, como que funciona? Primeiramente vocês vêm aqui No skill No sistema de skill E tem que liberar a parte de Thaming Aí vocês vão Thaming 1 Depois vocês vão vir Aqui no sistema do Thaming 2 3 tier E depois o Thaming 3 tier Vocês vão ter que fazer Tudo esse processinho Bonitinho aqui Lembrando que eu estou no servidor 20x Eu estou ouvindo gente aqui Eu tinha ouvido player por aqui Ah não, eu achei que era player Bom, e depois que você liberar esse sistema Thaming tier Vocês vão vir aqui Vocês vão ter que fazer a Thaminary Thaminary Uma coisa assim Deixa eu ver como é que é o nome Thunary Thunary Vocês vão fabricar ela Onde ela tem o sistema aqui Que está fazendo as celas O lobo É a tier 2 Dentre outros bichos aqui Que eu tenho que testar a cela O cavalo eu sei que é a craft table generic normal E depois tem a tier 3 Que eu não sei para qual bicho que serve Ainda que eu não testei Aí vocês vão vir aqui em apples Rende E coletar aqui o sistema Da nossa bolhadeira Ok? Então vai ser bem bacana isso daí Que a gente vai conseguir fazer várias coisas aqui hoje Bom, está escuro Não tem problema Nós estamos aqui com a bolhadeira Vou mostrar aqui para vocês A bolhadeira Frecha E o osso galera É o osso que o lobo come Então vocês vão colocar o osso aqui No último inventário Está sempre no último slot Não é o sistema de você jogar a comida Dentro do... Como que eu posso dizer para vocês? Dentro do inventário Igual faz no Ark Não Você vai... Vai cobra, mano Cobra, cobra, cobra Cobra level 7 ainda Bom, aí sim Deixa eu recuperar aqui Boa Vamos farmar, mano Ah, nem vou farmar, cara Porque eu estou cheio de couro lá Estou cheio de item Cheio de carne Cheio de tudo, cara Porque é o seguinte Conforme a gente está evoluindo aqui Uma das coisas que está me deixando bem entusiasmado É que logo, logo eu vou fazer o navio, cara O pessoal estava perguntando para mim no YouTube Eu metralo, quando vai sair o barco? Logo, logo Esse sisteminha aqui que eu fiz aqui, ó É um sisteminha para travar o lobo Mas não deu muito certo, tá? Ah, deixa eu ver aqui Eu estou andando aqui no meio do coisa aqui Olha lá, tem um lobo lá na frente Eu tenho que tomar cuidado É um porco, né? Eu tenho que tomar cuidado para ver se os lobos não vão vir em bando, né? Porque normalmente eles sempre estão, né? O sistema de Alcateia, né? Deixa eu ver aqui Ali é um lobo Ali é um lobo São dois Ou não, são porcos Se fosse lobo, mano Já tinha me atacado Caraca, velho Eu tinha uns 200 lobos aqui hoje E agora não tem nenhum Vou voltar para o outro lado E lembrando, pessoal Para domar Todos os dinos Eu vou tentar fazer o vídeo Mas lembrando que alguns itens Eu não vou encontrar aqui Por quê? Devido A eu ainda estar aprendendo Do sistema de domesticação, tá? Eu domei dois lobos e tal Deixa eu ver quantos players tem Tem um player só, mano Eu acho que ninguém está jogando nesse servidor aqui E eu Eu ouvi lobo Não E o pessoal pode até falar Ah, mas Betala Como que só tem um player? Então o server é seu Não, mano Esse sistema aqui não tem sistema de host solo Bem que eu queria Porque daí eu fazia o servidor da configuração minha E aprendendo um pouco E futuramente até alugar um servidor para a gente Mas infelizmente, cara O sistema desse servidor aqui Está muito apelão em algumas coisas E muito De boa em outros Então você tem que fazer uma configuração bem bacana Para não ter problema Lobo lá na frente, ó Eu gosto quando os lobos estão atacando Mano, agora é cobra aqui na frente Dá uma olhada Essa cobra aqui Ela é a mais perigosa que tem Essa daqui é perigosa, mano Tem que matar o outro, mano Não tem problema, mano Eu estou afastando aqui Ah, morreu, mano E lembrando, mano Eu estou afastando aqui, mano Porque não sei Vocês estão vendo o tilmetral afastando? Olha lá Ele vai escapar da bola Em um minuto e pouco Aí você está com o osso aqui Você encosta aqui perto E vai esperando até Ele ter a fome Olha lá Olha lá Ele vai quase domar, mano Vamos esperar ele ter fome novamente Só que ele não pode escapar, mano Ele está mordendo Ai, ai Isso doeu, cara Olha lá Quatro segundos Ele vai ter fome de novo Fome de novo É nosso Vou colocar aqui Lobin Cara, eu afastando aqui, mano É incrível, mano Eu não sei se isso vai resolver muita coisa Não vai resolver bosta nenhuma, né, mano Mas eu afasto Acabo afastando Bom Eu consegui um level mais alto Do que eu consegui em vídeo, né, mano Vamos lá Deixa eu ver aqui Vou farmar esse daqui Pronto Já farmei Só para ter comida Bom Vamos aqui no inventário dele Para quem não entendeu nada Você tem que deixar a vida deles Dos bichos baixos, tá Deixa eu ver aqui Vou colocar um pouquinho de peso Um pouquinho de vida Deixa eu descer dele Colocar ele em Vou colocar ele em passivo E vamos atrás de outro lobo Vamos tentar domar mais um Nossa, vou fazer uma alcateia, mano Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa aqui Tem a galinha aqui Vamos ver como é que está aqui a situação Tem carne Tem tudo que a gente precisa Ótimo Bom, eu ia farmar Também não vou farmar Tem que matar bicho Para eu conseguir upar o level dele Bom, pessoal Vocês viram que não é tão difícil assim Bom, mano Esse aqui vai me atacar Não vai ter jeito Pronto Matamos Mais um Vamos colocar mais melee aqui Level 44, mano Isso é louco Bom Deixa eu farmar esse trem aqui Pronto Só um pouquinho Pegar um pouco de carne Caraca, velho E agora, hein Está chovendo demais E o tempo está ruim Não está colaborando, cara Ó, já está subindo de level de novo Vou colocar um pouquinho de estamina E um pouquinho de peso Para estar ajudando a gente Bom Olha lá Tem mais um lobo lá na frente É isso? Não Bom Tem bastante bicho aí, galera Então Para vocês entenderem Como é que funciona Vocês têm que deixar A vida deles baixo Tá? Bem baixo Depois que você deixou A vida bem baixinha Aí você coloca A nossa amiga Bolota No pé dele Colocou a bolota lá O que que acontece? Só alegria, mano O bagulho fica louco Essa alfa aqui, mano Eu não sei se eu vou conseguir matar Mas vamos lá Vamos tentar Olha Duzentos e pouco, mano Você é louco, velho Eu ainda fui infectado Ainda, mano Perigoso o meu lobo desmaiar Vamos sair daqui Se desmaiar Não morre Esses aí Com essa Luz em cima Seria mais alguns dinos Com um sistema aí De, vamos dizer assim Deixa eu ver Melee Food Melee, mano Colocar um pouquinho Mais de vida Esse daqui Vai ser o lobo top, hein, mano 57, mano Esse aqui eu não posso perder, não Vou levar ele embora Para casa Espero que ele não morra, né, mano Aí, ó, mano Você é louco, velho Ixi, agora pesou, hein Vamos jogar tudo que não presta fora Vamos jogar O osso eu vou deixar Vou jogar só o couro Porque o couro ele pesa demais, mano Joguei osso também Ah Boa Vamos que vamos Agora é só levar ele para a base Eu ia atrás de outro lobo Para vocês entenderem Como é que funciona o sistema de thumb, mano Mas o sistema de thumb é bem simples Deixou a vida abaixo Vai aparecer uma mensagem da seguinte forma Está disponível agora Para você Tamar Alguma coisa assim do gênero, tá Eu vou tentar fazer isso aí com um porco, mano Deixa eu fazer o seguinte Eu tenho uma bola Tenho tudo Minha vida está de boa Se eu morrer não tem problema Que eu pego meus itens Vou guardar meu lobinho aqui Deixa eu ver aqui Caramba, mano O bagulho aqui está cheio A casa está cheia, hein, velho A casa está cheia Bom, vamos lá Vamos mostrar para vocês Vamos ver como é que funciona aqui Bom, vamos lá Porco, porco, porco Level 4, mano A vida dele está quanto? Vamos ver se vai dar, mano Olha lá Não posso fazer o sisteminha aí Agora eu posso, ó Só que eu entrei dentro do bicho, mano Ah, mano Não dá, mano Morreu Morreu, mano Não teve jeito Mas, basicamente, é isso Vocês viram que a mensagem Ela aparece Com o decorrer do tempo, né Então, quer dizer Como eu estou com bastante vida Estou de boa Então, para mim É tranquilo, tá Então, basicamente O vídeo é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E isso daqui vai ser Ah, mano Crime will Decai Bora Vamos ver aqui O que a gente precisa Para fazer o nosso barquinho aqui É rapidinho Quem sabe no próximo vídeo Aí, tamo junto É nóis Olha, eu me trago mais vídeo para vocês E aí